10 passos para você criar uma loja online, mesmo que você já tenha uma loja física e quer começar agora na internet ou você que não sabe nada de internet e acordou pensando assim, nossa eu preciso ter uma loja online o que você vai aprender nesse vídeo é um supra suma, é tudo o que você precisa para sair daqui e colocar em ação e ter a sua loja online já por 10 passos simples e fáceis para você tirar a sua loja online do papel quando eu criei a minha loja online, há 15 anos atrás, a sensação que eu tinha é quero ter uma loja na internet, quero vender na internet, e agora o que eu faço? e eu imagino que é essa a sensação que você tem agora, você sabe que não adianta mais ser só o físico você já percebeu que é muito caro ter uma loja online mas você se vê paralisada porque você não sabe qual é o próximo passo a dar meu nome é Sabrina Nunes, eu tenho um e-commerce de semi-joias e ele só existe porque um dia eu li na revista Exame que uma mulher ganhava 5 mil reais vendendo através da sua loja online a partir daí eu criei o meu motivo, e o meu motivo era vender 5 mil reais para trazer minha filha para morar comigo eu não sei qual é o seu motivo hoje, mas agora nós vamos passar por 10 passos simples e fáceis para você tirar a sua loja online do papel esse primeiro passo não é um dos 10, mas é muito importante você ter que é um motivo, uma clareza, o seu objetivo, o seu sonho audacioso, grande e cabeludo, o seu porquê porque no trajeto, quando você cria um negócio, vão existir dias que você quer chutar o balde vão existir dias que você quer desistir de tudo vão existir dias que você não quer mais fazer isso porque qualquer negócio é desafiador e é nesses dias que se você não tem clareza do seu motivo, do seu porquê, você desiste e o seu motivo, o seu porquê tem que ser aquele negócio que faz seu cabelo da nuca arrepiar, sabe? que te arrepia, que te gera um desconforto e tem uma frase que eu falo que é muito poderosa que é assim, se o seu sonho não te assusta você está sonhando pequeno demais então simbora para os 10 passos para você criar, pode tirar essa palma que ficou horrorosa, né? então vamos embora para os 10 passos que vão fazer com que você tenha uma loja online de sucesso o primeiro e mais importante é entender qual o seu modelo de negócio muita gente confunde aqui, começa a vender varejo, atacada, tacarejo não sabe o que fazer, não sabe o que vender qual é o seu modelo de negócio se você produz, você é uma pessoa que produz e vai vender se você compra, você é uma pessoa que compra e vai vender no varejo ou se você é uma pessoa que vai vender na tacada define agora qual o seu modelo de negócio, B2B ou B2C você vai vender varejo ou vai vender atacado os dois não funcionam primeiro vamos fazer um que dá certo, depois a gente faz o outro e está tudo bem segunda coisa, nós vamos definir o que vender eu vendo semijóias, por que eu vendo semijóias? eu amo semijóias? vou te falar a verdade? não, eu amo mesmo é vender quando eu comecei, eu comprei 50 reais no centro da cidade de bijuteria e comecei a vender na internet, eu comecei pelo marketplace mas e você? o que você ama? o que você curte? o que você usa? porque hoje é muito mais fácil você ter um negócio conectado com redes sociais e que esse negócio encaixa dentro das coisas que você curte, que você ama, que você faz então é importante a gente buscar algum produto que tenha conexão com você para a gente vender então eu defini o modelo de negócio, B2B ou B2C eu defini o produto que eu vou vender agora nós vamos para o passo 3 qual é o passo 3? como eu vou vender? e eu te aconselho fortemente que você venda através de uma loja online é uma loja online que vai fazer você alcançar milhares de pessoas é uma loja online que você não tem limitação de quantas pessoas receber no dia uma loja online é mais barato que ter uma loja física e você pode começar um projeto com uma loja online, inclusive de graça aqui embaixo eu vou deixar o link da plataforma que eu utilizo eu utilizo o bag, vou deixar aqui embaixo o link que você vai conseguir comprar bag por 1 real então a sua desculpa não é a plataforma passo 4, onde eu vou vender? para mim a melhor maneira de vender é na rua mais movimentada do mundo a rua mais movimentada do mundo é a internet então nós vamos vender numa loja online como eu falei com você no passo anterior e nós vamos vender aqui na internet para vender aqui eu acredito em não usar só o Instagram eu acredito em 17 canais de vendas onde esses 17 canais de vendas são potencializados para que você alcance mais pessoas e leve o seu produto para muito mais pessoas além de vender só para uma cidade, você vai vender para um país inteiro para o mundo que sabe o objetivo é entender como utilizar esses 17 canais a favor do seu negócio sem depender de você criando uma loja que vende 24 horas por dia quinto ponto, qual é o nome da sua loja? o nome da minha loja é Francisca e Francisca era o nome da minha avó então eu queria um nome forte eu não queria trazer o meu nome eu não acho meu nome muito legal para uma loja ai Sabrina Semijóis mas Francisca é forte, é imponente, é poderoso, é bonito então Francisca para mim é um nome muito poderoso e muito forte então eu trouxe o nome da minha avó e para mim eu gosto de nomes de marcas com história qual é a história que você quer contar? qual é a história que você se conecta? então de repente você ama muito natureza e ai tem um negócio muito legal para você buscar nomes e fazer de repente uma misturinha de nomes que é um site chamado Nemelix e ai nele você vai ter várias ideias de nome número 6 você vai precisar de um domínio o que é o domínio? é o seu endereço na internet então por exemplo, o meu site franciscajoias.com.br franciscajoias.com então eu peguei o nome Francisca e eu compro esse domínio esse registro de domínio num site que eu vou deixar aqui embaixo depois para vocês para já deixar reservado esse nome para você na hora que você escolhe o nome da sua marca já joga no Google para saber se tem esse nome registrado registrado em dois lugares registrado no domínio e registrado no INPI por quê? se você cria uma marca, cria uma logo, uma identidade se apaixona por aquilo ali e ai essa marca ela tem dono no INPI que é o Instituto de Marcas e Patentes do Brasil você não pode utilizar esse nome e ai todo esse trabalho que você teve foi por água abaixo nesse exato momento depois de escolher o domínio a gente vai para a parte de identidade visual e é aqui que agora você pode criar então você vai criar as cores, a comunicação tem uma coisa que eu falo sobre identidade visual que para mim é muito fácil entender como isso funciona que é assim ó se a Francisca fosse uma pessoa como ela seria? ai eu vou trazer a pergunta para você se a sua marca fosse uma pessoa como ela seria? como seria a sua marca? quais cores ela usaria? qual seria a fonte? como ela falaria? porque por exemplo a Francisca chama os clientes de você e a sua marca chama de senhora? chama de você? a Francisca tem uma linguagem simples, prática e a sua marca? então tudo isso é definido agora na identidade da sua marca lá no site Nameleaks que eu falei com vocês lá você também consegue ter ideias de logo e tudo isso ou você pode utilizar o canvas para que através dele você crie a sua identidade visual da sua marca de maneira muito simples ai nós vamos para o próximo passo qual o próximo passo? a gente vem vender né não adianta nada você ter um site, uma estrutura todo um negócio montado e não tem clareza de vendas então para vender aqui nós utilizamos 17 canais de vendas o seu Instagram não é uma loja você só tem uma loja quando você tem um site quando você tem um e-commerce e para potencializar esse e-commerce eu acredito em usar 17 canais de vendas para vender mais imagina você tem aí um canal que ele traz uma pessoa outro canal que ele traz 100 pessoas outro canal que ele traz mil pessoas quando você soma tudo isso é muito mais forte é muito mais poderoso quando eu falo de 17 canais eu quero te mostrar que sua loja não precisa depender do Instagram que existem outras maneiras de você vender ainda mais porque o que acontece? quando eu falo loja online a pessoa já pensa assim lojinha no Instagram a gente já tem até um combinado nas duas a partir de agora você nunca mais fala lojinha você tem um negócio você decidiu fazer isso aqui dar certo e o que eu mais vejo nas pessoas que começam uma loja online elas desistem muito fácil na primeira elas desistem por quê? porque às vezes não tem o comprometimento você vai botar uma loja física você tem que fazer comprometimento com aluguel você bota internet, muda água, faz reforma isso faz com que você comprometa com o dinheiro e esse comprometimento te prende ali para que você não desista fácil quando as pessoas entram na loja online como o processo de desistência acaba sendo mais fácil é só o produto que vai ficar ali ela acaba desistindo mais fácil só que entenda uma coisa eu falo muito lá no meu Instagram ninguém para uma mulher decidida fazer seu negócio dar certo olhe para o seu produto olhe para o seu negócio olhe para o seu sonho com mais afinco, com mais amor eu estou falando com você que a Sabrina não gosta de aparecer tem como vender sem aparecer usa tráfego pago a Sabrina eu amo aparecer faça live shop essas por exemplo são exemplos de estratégias que estão dentro dos nossos 17 canais que potencializam negócios para que eles tenham mais resultados agora ter uma loja online para todo mundo não é só para quem decidiu fazer dar certo agora estar na internet é uma oportunidade para todo mundo eu comecei com 50 reais eu tenho várias alunas que começaram pequenininha tem Giovana por exemplo que mora numa cidade que nem tem correio ela vai na cidade vizinha enviar os pedidos dela eu tenho meninas de 17, 18, 20 anos que começaram empreendendo e agora elas têm uma loja que esse é o sonho delas existem vários modelos de negócio só que você não pode negligenciar é que se você não utilizar os 17 canais de vendas você vai perder a oportunidade de venda nesse canal maravilhoso próximo passo nós vamos agora desenvolver o seu site e aí eu lembra que eu falei com vocês que o meu é no bag então o bag para mim é a melhor ferramenta é a melhor plataforma para você montar um site de maneira simples, prática e de maneira fácil para que você tenha resultado com o seu negócio falei com vocês que aqui embaixo vai ficar o cupom para vocês tem cupom bag de um real o template o que é o template? o template é como se fosse a sua casa pronta na internet que é todo o layout toda a estrutura da loja pronta eu tenho um template no bag prontinho, bonitinho eu vou deixar o link embaixo também para vocês agora nós vamos pensar no passo de marketing se você quer vender mais se você montou a estrutura difícil não é montar uma loja montar uma loja qualquer um monta difícil não é ter uma ideia de uma marca ter uma ideia de uma marca qualquer um tem agora qual é o desafio? o desafio é o marketing porque o marketing não é uma vez que você faz e acaba o marketing é consistentemente o tempo todo fazendo marketing e não tem marketing bom que venda produto ruim por isso que uma das primeiras coisas que nós definimos foi o seu produto e no marketing? o que eu acredito e como é que eu utilizo o marketing aqui no meu negócio? eu acredito em ações de venda em massa que são estratégias poderosas que trazem públicos novos ou públicos que você já tem pessoas que já compraram de você e através dessas estratégias você massifica potencializa a venda trazendo resultado para o seu negócio para mim um passo extra um último passo e mais importante de todos eles é você trabalhar os três C's quais são esses três C's que eu acredito fazem toda a diferença em qualquer negócio? primeiro C ser de confiança no produto então você precisa acreditar no seu produto confiar no seu produto para você ter resultado o segundo C confiança de voz porque você precisa ter confiança em você nos seus sonhos no que você está enxergando e o terceiro C é o confiança de marca quando a gente tem esses três pilares esses três C's em cima dele tem uma mesinha com uma taça se esses três pilares não estão equiparados essa taça cai essa taça é as vendas e ela destrói ela quebra ou também você pode até botar a imagem aqui que são os três C's então você pode usar esses três C's para potencializar o seu negócio e ter muito mais resultado qual que é a sua confiança de marca a sua confiança de produto e a confiança em você para que assim você tenha resultado eu espero que você tenha gostado se você ficou até no final desse vídeo comenta aqui embaixo para mim qual que é o seu grau de confiança usa esse vídeo para divulgar o seu negócio fala o que você vende coloque seu site seu Instagram seu WhatsApp esteja à vontade para potencializarmos ainda mais esse nosso canal que é um canal de compartilhamento se puder deixar um joinha eu vou ficar muito feliz porque eu vou saber que você veio até aqui no final e que gostou desse vídeo e se inscreve no canal te vejo no nosso próximo vídeo tchau tchau